Em terceiro lugar, e sobre o chamado PRR, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro ali veio apresentar, que é basicamente a ideia que eu acho que o Governo tem para o PRR, que é o Governo a passar, com o livro de cheques na mão, a passar cheques a vários setores da Administração Pública. O Sr. Primeiro-Ministro, eu registro aqui as escolhas e eu ouvi-o com atenção, porque aquilo que disse é, apenas 30%, sensivelmente, deste PRR vai para as empresas, a outra é a outra parte, vai para o setor público e diz o Sr. Primeiro-Ministro, não, não, mas também vai para as empresas, porque depois o setor público, na aplicação destes fundos, vai contratar empresas. É exatamente essa escolha de fundo que me parece criticável, Sr. Primeiro-Ministro, porque aquilo que está a dizer é que, de facto, o dinheiro vai para as empresas, mas em vez de ir para as empresas dos setores dinâmicos, dos setores que concorrem em mercado, dos setores exportadores, vai para a contratação pública, vai para as empresas que sabem mexer bem nos corredores do Estado e na contratação pública. é uma escolha profundamente errada, Sr. Primeiro-Ministro, que é uma visão profundamente clientelar da economia e do que deve ser o desenvolvimento económico, mas que, aliás, é uma tradição, quer em Portugal, quer no Partido Socialista. Esta escolha de não romper com esta tradição clientelar é uma escolha que me parece profundamente errada e eu gostava de saber porque é que a fez. Muito obrigada. Em terceiro lugar, Sra. Deputada, é que, de facto, seria tão disparatado, tão disparatado, tão disparatado, tão disparatado, tão disparatado essa visão das empresas do PRR que nem mesmo ocorreria. Portanto, de facto, não é isso que está no PRR. Muito obrigado, Sra.